A contabilidade estava, está e vai continuar em evolução. Contador é aquele que faz o imposto de renda, certo? Mais ou menos. Poucas coisas permaneceram iguais nos últimos anos. Dentre elas, a clássica ideia de que contadores trabalham apenas com o imposto de renda. Mas o que é esse mero estigma diante da importância da lei das sociedades por ações de 1976, por exemplo? A lei da ZSA, já para começar, separou a contabilidade tributária da contabilidade em si. Sistemas que nós tínhamos anterior eram um sistema baseado na escola italiana de contabilidade e nós passamos, a partir de 1978, foi quando a entrada da lei, a utilizar o modelo americano. Com essa verdadeira revolução contábil, a CVM, por meio da Fipecaf, encontrou na área acadêmica os conteúdos e maiores especialistas no assunto para a edição do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. Um livro que reuniu as novidades dessa lei e se tornou um instrumento fundamental para os profissionais da área compreenderem tamanhas mudanças. Tivemos uma evolução de temas extremamente relevantes e importantes para a profissão. A contabilidade estava, está e vai continuar em evolução. Os instrumentos financeiros do mercado, os tipos de operações, os tipos de contratos vão se alterando e a contabilidade tem que estar absolutamente à parte de todas essas novidades. Com esses e vários aprimoramentos ainda por vir, qual instância ficou responsável por organizar as normas contábeis no Brasil? A resposta existe e foi construída ao longo dos anos.